E eu vim aqui nessa noite pra profetizar vida sobre você Eu vim aqui nessa noite pra profetizar vida sobre a tua casa Sobre a tua família não haverá mais morte, você crê nisso? Sobre a tua casa não haverá mais morte Eu não sei como você chegou aqui neste lugar Mas da mesma maneira você não vai sair Porque estamos invocando o nome do Senhor E eu creio que existe vida sobre você Existe vida sobre a tua casa Existe vida aí Tem vida sobre você, irmão, creia Tem vida sobre a tua casa, irmão, creia Não acabou pra você Não acabou pra tua família E se você quer profetizar comigo aí, diga Não acabou Que o quê? Que o quê? E que era Mas não Se enganou Que a história findou Meu Deus Se equivocou E ele te diz Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero inventar Eu já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou O que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé começam Diga Mas ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Eu lhe garanto e afirmo pra você Eu lhe garanto e afirmo pra você Porque tem vida aqui Porque tem vida aqui Tem vida aqui E ele te diz nessa noite Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero inventar Eu já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar neste cenário pra operar Com os olhos da fé começam a encercar Que ainda tem vida aí E mesmo que eu sei não E as reminências me dão que pra desistir Mas eu estou dizendo Que ainda tem vida aí Profetize se você acredita Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Tem vida sobre você aqui nessa noite Tem vida sobre a mente aqui nessa noite Todo pulo do inferno já acabou Porque tem vida, tem vida E ele te diz Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar começar Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou te mostrar Que ainda tem solução Então descansa e acalma Com teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Você pode levantar sua mão E pra fortescer Ainda tem vida aí Diga E mesmo que o cenário diga que é o fim Mas eu entendi a vida que é pra ter existido Mas eu estou dizendo Que ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida Você vê nisso nessa noite? Você crê que tem vida? Você crê que tem vida? Não viemos aqui pra dar lugar no diabo Viemos aqui pra curar Jesus E eu vim te dizer Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí E é Jesus quem te diz, meu filho Jesus está falando com alguém aqui neste lugar Eu não sei como você chegou aqui Mas a presença do meu mestre está aqui neste lugar E ele fala com alguém aqui Eu tenho vida pra você Eu tenho vida pra te entregar As vezes você vê na vida você E vai te convidar E me deixa o meu mestre E diga que é o fim E as evidências gritam que é pra revestir Mas eu estou dizendo Ai, me assiste Vai dar bem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Deus abençoe, salve, salve, salve Deus abençoe, salve, 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 salve E as evidências gritam que é pra revestir Mas eu estou dizendo Deus abençoe, salve, 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 salve